e qual é o grande desafio do ser humano hoje o maior de todos é ele estar em si o ser humano hoje ele está disperso por aí anda evaporado sem conexão consigo mesmo não é porque não é ele de fato o ser humano hoje não é ele de fato ele é apenas uma sombra é apenas uma projeção das coisas externas que tomam a sua mente de assalto o arrastando por caminhos completamente estranhos então é preciso estar em si estar em si simples assim simples assim mas quando falo isso não me refiro a um estar na mente porque a mente ela não está a mente ela não está no momento presente no agora a mente sempre está a mil por hora de pensamento em pensamento a mente é o não ser é o não estar e como as pessoas estão no piloto automático dessa mente a mil por hora que não são que não estão e não conseguem ser né então esse hoje é o grande desafio é estar em si quem está em si quem consegue estar em si quem consegue estar presente em si poucas pessoas a maior parte das pessoas estão ausentes você olha nos olhos delas você não vê nada senão apenas um robô uma máquina mental um mero é fantoche as pessoas ficam imitando tendências elas entram em grupos elas aderem às ideologias elas se posicionam a favor disso daquilo ou daquele outro mas não sabem nada de si não estão em si então essa é a grande questão é a grande problemática o que esperar de pessoas que não estão em si de pessoas evaporadas de pessoas que estão preocupadas apenas com a correria com as com as fofocas com as tretas com as confusões coletivas não que o ser humano não deva se preocupar e se ocupar com o ambiente externo precisa sim viver nele mas precisa estar em si para poder julgar as coisas corretamente para poder analisar as situações para poder se posicionar corretamente porque somente pode se posicionar quem está em si quem não está em si ele é arrastado ele é arrastado ele se torna apenas um no meio da massa sem capacidade de deliberar ele apenas acata ele apenas segue tendências seja de um lado seja de outro seja do lado da esquerda do lado da direita do lado dos ateus do lado dos religiosos do lado dos homossexuais do lado dos heterossexuais então se o ser humano não está em si ele segue junto com a manada porque não dispõe de condições para analisar as situações e se posicionar corretamente o ser humano simplesmente vai junto assim a sua vida passa ele não agrega nada ao seu ser vai embora dessa matéria grosseira sem conseguir evoluir espiritualmente e isso a maioria esmagadora da humanidade vem fazendo atirando suas vidas fora porque as pessoas não estão em si quem não está em si está ausente está ausente e as pessoas estão ausentes elas estão ausentes o espírito está dormindo o ser está dormindo e um ser que dorme está ausente pode até estar lá mas está ausente em termos de responsabilidades ausente em termos de posicionamento ausente em termos de deliberações ausente em termos de poder traçar o seu destino corretamente então estamos aí diante de uma geração de pessoas ausentes de pessoas ausentes falar isso gera uma certa inquietação em alguns em outros surge a indiferença porque as pessoas não estão muito aí com as coisas importantes estão preocupadas apenas com as externalidades com as fofocas com as tretas com as confusões com as ideologias com os coletivismos porque o indivíduo hoje se esconde em meio aos coletivismos falo desse indivíduo dormente falo desse ser humano onde o ser está cochilando onde está ausente porque o sono é uma ausência e pessoas ausentes se escondem no meio da massa procuram no meio da massa um consolo um conforto uma segurança sendo que nada disso pode ser encontrado se o ser humano não está em si a única segurança que existe na vida é esse estado de estar em si de estar sendo de estar olhando para o mundo a sua volta com os próprios olhos com os próprios olhos e não com os olhos coletivos com os olhos ideológicos com os olhos partidários eu vejo assim que felizmente as pessoas elas não estão percebendo a gravidade de estudo as pessoas não estão percebendo a gravidade de estudo é algo muito simples de entender mas as pessoas não entendem isso porque não estão em si estão ausentes para compreender o que eu estou falando o indivíduo precisa estar em si se ele não está em si se ele está fora de si preocupado apenas com as coisas externas se ele está no piloto automático dessa mente que não para de pensar que vaga de pensamento em pensamento não vai compreender o que eu estou falando porque lá dentro existe uma ausência e isso que eu falo não é para o intelecto não é para a razão não é para o raciocínio mas é para o espírito que é muito simples que é muito direto que é muito objetivo mas essa simplicidade ela não chega ao coração da maior parte das pessoas porque lá existe uma ausência porque as pessoas estão aqui apenas a mente humana é um ferrolho a mente humana é um ferrolho que impede as pessoas de descerem as profundezas a mente humana ela é uma tampa de poço hoje que fecha esse poço interior onde estão as águas do espírito e uma vez que se fecha essa abertura aqui em cima o ser humano fica restrito aos conceitos terrenos fica restrito a sua mente a sua mente e boicota o seu espírito e quando o ser humano boicota o seu espírito ele está ausente ele não está em si ele não está em si está apenas fora com o olhar voltado para as transitoriedades para as coisas passageiras e assim são as pessoas hoje assim são as pessoas e por isso que elas não entendem um assunto simples como esse que eu estou falando um assunto simples como esse que eu estou falando as pessoas não o entendem porque estão ausentes não estão em si não conseguem ouvir a sua intuição e sem intuição o ser humano se torna um mero robô mental que não está em si mas que está ausente nessa vida infelizmente infelizmente obrigado pela atenção um forte abraço e até a próxima valeu gente amém 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 amém